Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Praça da Matriz da minha cidade Vou fazer um vlog pra vocês do Preseto Vivo que eu canto num coral aqui na minha cidade na qual o meu irmão Júnior Mota, ele rege esse coral Então a gente vai cantar no Preseto Vivo aqui no dia 23 de dezembro da nossa paróquia aqui em Unaí, Minas Gerais, Igreja Matriz e eu vou mostrar pra vocês, tá? Lá no fundo aqui, ó, está sendo o Preseto Vivo e é onde a gente vai cantar, do ladinho e aqui é a Igreja Matriz em Unaí Se você é novo no canal, se inscreva no canal dê um like pra mim e seja bem-vindo! E aí 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 Obrigado.